O boxe comparado a artes marciais, como o Jiu Jitsu e o Muay Thai, ele é relativamente mais simples. Isso porque você vai levar pouco tempo para aprender todos os golpes e movimentos. Em contrapartida, aperfeiçoar as técnicas aprendidas no boxe leva a muita dedicação, raciocínio, reflexo e condicionamento. Aqui na Alfa, a gente preza muito pela disciplina e respeito entre alunos. A gente tem um conceito de família. Então, não é difícil você ver um pai treinando com o filho, um irmão treinando com o irmão e amizades que cresceram aqui com pessoas que começaram a treinar e hoje formam essa grande família. Esse clima diferente, que difere a nossa academia, é de uma academia tradicional. Então, se você procura sair da rotina, ter esse clima familiar, a Alfa Fartes é o lugar certo para você. A Alfa Fartes é o lugar certo para você.